Eita, meus amores, ó, eu tô aqui depois de uma bela ducha, né? Bebi água, né? Tomi o meu banho. Bora o West, meu amigo West. West e o Mestre aí da... Mestre brasileiro. Vem, Mestre brasileiro. Bora o West, nosso amigo West aí, nosso cantor aí. Mestre brasileiro. E o Mestre brasileiro. Mestre brasileiro, qual é a... O que você vem fazer aqui na sua... Eu vim aposta aqui, mas não tem ninguém que ele botar 5 mil aí comigo. Caralho, você é muito bom. Então esquece. É isso aí. E podemos ver que nós tivemos um tatu aí, né? Verbal com os dois atletas que não são atletas, né? E a gente conversou com eles. São façantes. São façantes. Dois gordos parados de bola. E é isso aí. Conversamos com eles. Tranquilo e calmo. Ali o goleiro voltou, né? Tá tranquilo, né? Agora confiança é o goleiro do West. Nem voltou. Ele sabe que daí mesmo. Ficou com medo, né? É. Estão esperando o goleiro chegar, né? Porque ele sabe que ele pode defender. E o Luizinho ali, ó. E o Luizinho é colocado ali, sabendo que tem qualquer oportunidade, ele pode entrar para fazer a diferença. Que que é isso, rapaz? Voltou ele, nosso amigo Fabinho. E apitou, meus amores. O segundo tempo. 3 a 2 pro Jordão. Lá vai o Wesley com ela. Tenta passar por dentro dele. Os homens são escorando suor com suor, menino. É sódio com sódio. Lá vai ele. No deslize, deslize. Na proteção. Eita, não tava nem gravando. Eu fico olhando assim aqui no jogo. Esqueço de gravar. Foi falta, meus amores. Tá certo, Arbitran. Acertou. Lá vai ele. Jordão puxou para a perna esquerda. Deu espaço para ele. Deu arrancada. Tentou passar. Passou ele. Batão. Tira. Fabinho com a sua calça de goleiro de Fandesal. É o nome dele. Que Fabinho. Pegou na trave. Nessa porra aqui não entra aqui, não. E ele fez aquela defesa. Mas volta a bola aqui para o meio de campo. Meio da quadra, no caso. Lá vai Jordão. Puxa a perna direita, a perna esquerda. Estou cansado de falar qual é a perna que ele está puxando. Lá vai ele. Tranquilo. Não estava esperando nem pela boca, nem pelo nariz. Desmaiou ele. Mas continua. Porque a velocidade e a raça dele é grande. Bateu no travessão, meninos. Parece que o Fabinho já estava imaginando que ia bater lá. Que ele disse. Mas vai ter bem que sim. Mas continua o jogo, meus amigos. 3 a 2. E o Jordão ainda continua. Ainda pinicando e cutucando ele, nosso amigo. Mas lá vai ele. Olhando, procurando a melhor opção. Estudando os movimentos técnicos do nosso amigo Jordão. Puxou para a perna direita. Bateu nas pernas do Wesley e sobou para o Jordão. É isso aí, meus amores. Lá vai ele. Erra disso para ele. Lá vai ele. Jordão. Tenta correr. O Wesley na proteção. Ficou com ela. Tentou chutar para ela voltar a bola. Só para começar o jogo, né? Para reiniciar tudo. Vai, Jordão. Vai, Jordão. Vai, Jordão. Traz isso aí. Ele já está marcando, mano. Eita, meus amores. Lá vai ele. Jordão. Tranquilo e calmo. Segura na bola. Olhou para a arbitragem. Lá vai ele. Botou a mão na cintura. Chamou de meu bem. Lá vai ele. Tentou puxar para a perna direita. Puxou a perna esquerda. Lá vai o Wesley. Tentando dar uma rasteirinha nele. Tranquilo e calmo. Falta mais uma vez. Deixa o jogo rolar. Queremos a presença do Bolsonaro. E ainda continua. Tivemos parada, mas ninguém percebeu, né? Lá vai ele, Jordão. Protegendo a bola e ele tentando segurar. E é isso aí, meus amigos. E aqui ele vai e fala. Rapaz, está igual. Está igual a luta grega, rapaz. Grega, romana. Ava ele, Wesley. Pegou, bateu. Na trave, meus amigos. Wesley, muito esperto. Pegou a bola enquanto o Jordão estava reclamando. E bateu aquele velho bicudo. E foi travessão. Tava Jordão. Puxou para a direita. Bateu. Tira. E o contra-ataque foi. Pegou ele. Sobou a bola para ele. Tocou para ele. Puxou a perna direita. Ficou sozinho. Cara, cara com o goleirão. Tentou bater. GOOOOOOOL. 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 Foi muito técnico e tempo. Tempo, meus amores. E é isso aí, meus queridos. Podemos ver que o Wesley deixou ele puxar para a perna direita, meus amores. Quatro a dois. Quatro a dois. Deixou, puxava a perna direita e disse... Pai, é o que tu quiser que eu não aguento acompanhar, meus amores. E ele foi lá e guardou mais um. Quatro a dois para o nosso amigo Jordan. Que X1 é esse, meus amores? E o árbitro está aqui, encontraram ele no meio da rua. Vamos pegar ele aqui para apitar um X1, né? Sem saber nada mais. Tá creio, juiz. Deixa o jogo rolar mais um pouquinho. Você está parando muito. É verdade, juiz. Estão reclamando. Juiz, me desculpe mais aqui. Ver todos os defeitos do rosto. Eu vou diminuir a qualidade de guim. Pois é, meu amigo juiz. Deixa o jogo mais rolar aqui. Como é, mô? É, vendendo aqui o cônjuge, né? Não é o nome? Aqui, conha. Aqui, sabe o que é cônjuge. É casado. Ô, animal. Você também. Ah, desculpa com vergonha. Ah, vai eles, meus amores. É, podemos ver, né? Que o jogo está meio quente, né? Está mais naquele negocinho. Até estou feio, estou feio, que está muito forte. Claro, aqui não tem nem coisa. Podemos ver que está meio apertado, meio melequente o jogo. Mas está rolando. Juizão está marcando muito. Deixar mais europeu esse jogo. Mais europeu. Olha o jogo de Juizão, mas deu tempo. Agora é meu filho. Pois é, meus amores. Aqui foi um tempozinho. Pode chamar, árbitruzão. Pode chamar. Foi o tempo aqui, o último tempo aqui que o Wesley pediu. Claro, a gente combinou que ele tinha mesmo só um tempo aqui no jogo. E é isso aí. Às vezes a gente, a última vez que a gente fez, a gente botou dois tempos. Podia ter direito a dois tempos, mas nesse só tinha apenas um. E é isso aí. Continua o jogo, meus amores. Quem faz a regra somos nós e quem ganha são eles, meus amores. Vamos lá. Lá vai ele. O Wesley com ela bateu o picudão entre as pernas dele e passou por cima de nada do mundo. E acende todos os refletores, meus amores. Apenas ele, o filho. Não é nem prode, porque foi ele o único que voltou. E o Antaia nasceu. E é isso aí, meus amores. Lá vai ele, Jordão. Na perna esquerda, tranquilo e calmo. Respira ainda pelo nariz. Rapaz, podemos ver que as carreirinhas dele com o Junior ali, deu efeito, né, meus amores. Eu achei que não ia dar, porque correr em campo e correr na quadra é diferente. Mas queimei minha língua agora com a pimenta que eu tenho lá em casa. Cabra massa. Lá vai ele, Jordão. Protegeu. Contra-ataque. Lá vai o Wesley. A chance de diminuir. E bateu. Tira quem diga se é o menos olhar pra bola, meus amores. Ele vira o rosto e disse, rapaz, tomara que bata em mim. E bateu. Tirou a bola. Lá vai o Wesley. Gostou, puxou a perna direita, como um gato malhado, tá?